E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui com um vídeo novo, uma série nova que é o Perdidos no Espaço, porém no Minecraft Vanilla 1.8.3 sem mods galera, sim, agora você pode jogar Perdidos no Espaço sem mods. Eu estou usando aqui o Vanilla, é toda uma questão de quests e tudo mais, que nem o Perdidos no Espaço, então vamos lá galera. Bom, nós temos aqui nosso questbook, tipo o nosso questbook que a gente tinha, aqui a gente tem, o que é isso? Crafting Modulo, o módulo de craftar. Perdeu o livro de receita? Pega aqui. Ah tá, beleza, isso daqui é meu quest, isso daqui é livro de receita. Olha, tem livros de receita. Caraca, tem livro de receita, mano, olha isso, que louco. Mas beleza galera, tem todo um sistema de crafting diferente. Tem arma, olha aqui a arma galera, você tem um rifle. Deixa eu ver aqui, tem steak, water e fluid extractor, beleza. Beleza, vamos começar galera, série 9, série 9, série nova, vídeo novo, like novo né galera. Bom, primeiro, pra tirar a dúvida, eu vou continuar com o recomeço e vou continuar com o Sky Grid. A Perdidos no Espaço, essa é só outra série pra gente postar no canal galera, mais uma variedade aí. Então vamos lá, primeira quest, Room to the Brief. Qual que é o objetivo? É, seu computador a bordo, detectou alguma coisa na atmosfera lá fora. É, pegue o capacete espacial e equipe ele na sua cabeça. Eu acho que é aqui né, beleza, é isso. Olha rapaz, a gente vai ter uma, toda uma coisa bonitinha. Olha o capacete espacial, é uma... Caraca, que louco, que da hora, tem hidratação e tem temperatura bem parecido com o Perdidos no Espaço. Então beleza, open the hatch, abra a portinhola. Então vamos lá, open our lock, é isso daqui, open the hatch. Meu Deus, que doido, que doido. Essa daqui era a nossa nave galera, olha isso. Qual que é a... É, Gleaming in the Dust, é... Seu, seu, seu módulo de crafting is offline. Parece que tem alguma coisa com... Que quebrou, mas não pode ser aberto. Sem o, sem o cartão. Ah, procure em volta da, da nave, deve estar por aqui. Beleza, mas olha que doido galera, tem alguma coisa ali. É isso? É isso? Que que é isso? É osso! Caraca, isso daqui é osso galera. Que mapa lindo. Que mapa lindo. Tem item no chão, pera, é isso daqui? Isso daqui que é o key card? Olha lá, é isso daqui que é o key card. Que tava falando lá, você tem que achar um key card. Olha, nossa, a temperatura tá on, galera. Meu Deus, tô congelando de frio. Não, mentira. Mas beleza, eu tenho... Eu tenho que ver, vai que tem outra coisa aqui em volta. Vai que tem outro... Outro... Outro item. Você viu que tinha osso ali? Nossa galera, eu tô... Eu tô... Eu tô... Meu olho tá brilhando. Bom, lá na frente dá pra ver que tem cacto. Mas isso é uma coisa pra gente explorar depois. Calma, eu não consigo pegar esse resto de osso. Ah, eu consigo. Eu consigo. Legal que tá tipo enfincado no chão, vocês perceberam? Nossa, que... Que doido. Que doido. Só sei que eu já tô ficando com fome. Mas beleza, vamos lá no... No módulo. Eu acho que aqui tem que fechar. Isso daqui fecha? Ai meu Deus, como que fecha? Como que fecha? Alô? Tá, beleza. Eu tenho que colocar isso daqui aqui dentro. Ah, é o... É o bagunho que faltava. Dirt. Emerging semi-craft guide. Restore function. Ah, entendi. Beleza. Aquilo lá era um negócio pra Minecraftar. Qual que é a próxima quest? Ash madeira. Eita. Use a dirt que você conseguiu no crafting model. Planta sapling. Collect some woods. Eu não tenho sapling. Como que eu vou conseguir isso? É... Cleared out from the crafting model to plant a sapling. Colored out some woods. Some logs when it was grow. Ah, mas eu não tenho sapling. Eu não tenho nenhuma sapling. Nossa, eu vou comer esse bagulho aqui. Senão eu vou morrer. Eu não... Eu não... Eu não tenho sapling pra... Pra plantar. Era pra mentir? Eu não tenho. Calma, 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 calma. Vamos pensar. Objetivo. Use o dirt pra você conseguir no crafting... Pera. Será que tem algum crafting aqui? Calma. Deve ter algum crafting com a sapling. Calma. Lembra que... Aqui, ó. Mesh sapling. Oak sapling. Ah... Recipe guide. Cadê? Mesh the sapling to can... Ah... Can you place the future access to source of water? Beleza. Tá, eu quero... Eu quero... Eu quero outro livro. Eu quero outro. Porque esse daqui é um diferente. Aqui. Esse daqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Ou se ele... Ele muda. Online guide. Oak planks. Sapling. Eu quero sapling. 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 Redstone. Torch. Powered block. Iron block. Curse dirt. Wheat foliage. Gold or dust. Zinc or dust. Iron or dust. Ah... Meu Deus. Eu queria... Eu quero... Eu quero crafting da catatoa do negócio. Será que é aqui? Food and drinks. Não. Golden nuggets. Rope. Não. Gapling hook. Pera. Tem Gapling hook aqui? Caraca. Oxive. Barrel. Storage. Disconstructor. Meu, mas cadê? Tá falando... Era... Era essa daqui, ó. Que a gente ganhou. É... Você... Se você está lendo isso... Seu computador detectou um... Um erro crítico. É... Use seu... Seu módulo de craftar... Para... Pera aí, galera. Eu vou ler isso daqui e eu já volto. Galera... Eu... Eu... Eu preciso ganhar um prêmio. Porque, bom, ó. Vou explicar. Eu estava andando aqui do lado da minha nave. Eu falei, não. Deve ter alguma sapling por aqui. Falei assim, deve ter alguma sapling por aqui. Eu olhei pra lá. Eu vi um negócio verde ali. Eu esqueci que eu tinha uma... Um vaso de sapling. Ai, meu Deus do céu. Nossa, saiu até sangue. Você viu? Mas, beleza. A gente vem aqui. Pega a nossa... Sapling. Você viu, né, galera? Tem... O cara aqui, ele sabe, né? O cara aqui, nem... Nem sabendo, ele sabe das coisas. Beleza. Eu vou plantar a sapling meio pra cá. Coloca a sapling. Usa o Bonnie Mill. Bonnie Mill. Boa, Bonnie Mill. Boa. Nossa, galera. Eu estou curtindo muito essa... Essa visão. Não sei porquê, mas dá um... Dá... Dá um... Dá um jeito muito bonito. Dá uma coisa muito bonita. Beleza. Eu só vou tirar essa árvore inteira. E eu já vejo... Vejo... Eu já vejo... Qual que é a nossa próxima quest pra completar? Meu Deus, eu fico muito bonito com esse capacete, hein? Rapaz. Eu ia fazer uma skin pra... Pra usar esse capacete, mas, né? Use nove saplings para craftar um Mashed Sapling. E use isso no Fluid Extractor. Hum... Entendi. Beleza. Então, pra fazer a próxima quest, eu precisaria de nove saplings. Então, eu não vou conseguir agora, 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 neste momento. Mas, sim, pegando mais saplings e... Nossa, eu juro que tinha... Ah, tá. Tinha dropado a sapling. Eu sabia que tinha dropado uma sapling. Eu vi que... Ela meio que sumiu, sabe? Cinco. Seis. Sete. É, tinha uma... Tinha uma. Caiu mais uma. Caiu mais uma. Vamos ver se a gente consegue. Calma. Bom, vamos lá. Vamos lá. E... Pumba. A gente tira aqui. Nossa, galera. Essa madeira, ela fica muito bonitinha. Porque fica mais laranja. Não sei. Eu gosto de laranja. Então, fica tudo laranja. É minha vida. Sabe aqueles óculos de sol laranja? Então, é meu sonho ter um daquele. É minha andar... É... O meu sonho é andar na rua com aquele óculos escuro laranja. Nossa. Aí que ia ser louco, hein, galera. Nossa. Eu ia zerar minha vida. Vamos lá. Seis saplings. Eu preciso... Opa. Maçãzinha da morte. Calma. Como que isso aqui funciona? Que louco, tio. Que louco. Calma, calma. Não vou atirar, não. Não vou atirar, não. Não vou gastar. Não vou gastar. Coitado, coitado. Mas, meu Deus, galera. Esse... Esse... Esse mapa aqui. É um mapa isso daqui, galera. Eu não baixei textura. Eu abri o mapa. E pronto. Eu não precisei de nenhuma textura. Tanto que vocês sabem que eu tô usando aquela textura de sempre. Que é a Faithful Venom. E tá aqui. Tá aqui. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Beleza. Eu vou tirar aqui. Tira mais uma minha. Mais outra. Beleza. Vamos lá. Essa daqui é a última sapling. Aí a gente faz o negócio. E encerra o episódio. Porque vocês tem um episódiozinho bom. Aqui, ó. Mais uma sapling. Vamos lá. A gente quebrou essa árvore. Bora lá. Bora lá. Porque é impossível não cair nenhuma sapling disso daqui. Mas, enfim. Calma. 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 Você viu que a gente ficou lá dentro um tempo. E a nossa... Nossa temperatura já baixou. Tipo, essa temperatura não pode chegar muito alto. Ó lá. Meshed saplings. E isso daqui a gente vai colocar no fluido, né? Bagulho. E a gente tem que segurar um balde de água. Ih, carai. Ih, carai. Funcionou. Funcionou, galera. Esse negócio é muito inteligente. É muito bom. Esse... É muito louco. Muito louco esse mapa. Beleza. Pega uma sapling só pra, né? Proteção. É sempre bom. Qual que é o próximo? Barrels. Mas, galera. Eu vou ensinar o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Favorite o vídeo pra ajudar na divulgação no canal. Se inscrevam no canal pra receber todas as atualizações. E não se esqueçam que hoje tem The Escapes, galera. Sim. Então, corre lá. As 4 horas The Escapes. Então, até o próximo vídeo, galera. Fuuuui.